Prontos? Ai, que legal, eles mantiveram o mesmo esquema do Kingdom Hearts 2, velho. Mesmo esqueminho. Pô, o esquema de Gummi Chip daquele jogo era maravilhoso, velho. Vou instalar Blocks, Brisk Gummi... É o mesmo esquema. Pelo menos é fácil de compreender. Eu demorei um pouco na primeira vez que eu joguei o Kingdom Hearts 2, mas não é uma coisa muito complexa, não. Se bem que eu não sei se tem muito o que dê pra fazer aqui, tá ligado? Acho que dá pra... Vou colocar um desse aqui... Ah não, o Post Limit já tá no máximo, velho. Caraca, vou ter que tirar. Tá, deixa eu ver se eu tenho alguma Blueprint diferente. Ahn... Não... Yes, não, não quero salvar. Será que tem alguma coisa no Shopping aqui, velho? Será que são só peças ou...? Obrigado, valeu. Ah, tem uns modelos diferentes aqui, pô, pra gente comprar. Ahn, deixa eu ver. Falcon e Invincible são do Kingdom Hearts 2, isso eu lembro. Olha só essas aqui, que bonitas, velho. Pô, vou pegar essa aqui, mano. Tá doido, rapaz. Mão bonita essa aqui, velho. Acho que eu tenho que equipar agora, né? Ahn... Então quer dizer que quando eu compro eu preciso... Ah, então... Não, não presta muito, né, velho. Trent Forces, eu vou comprar tudo. Vou comprar tudo e se alguma bater... Beleza, se nenhuma bater, aí eu vou com essa nave que eu tenho, mano. Ah, dá pra usar Invisible Level 1. Ahn... Então não é essa, mano. Como é que eu equipo? Tipo, eu quero voar com essa nave, não tem como... Será que é garagem? Game Config... Aqui são as configurações. Eu tô explorando o jogo aqui, gente. Não sei nem... Ah, não tem praticamente nenhum botão que me deixe equipar, velho. Bom, vamos ver. Vamos embarcar aqui e eu vou ver se eu consigo equipar no caminho ou alguma coisa do tipo. Ahn... Bom, a gente tem que ir no Reino de Corona agora, que é... Inspirado aí no filme... Enrolados? Da... Pixar também? Disney? Pixar? Não sei se é exatamente da Pixar. Acho que é, né? Ou é só da Disney? Enfim, é o Enrolados da Disney. Ponto. E... Ahn... Tá, é aqui, ó. Aqui a gente pega e edita e coloca outra. Ahn... Entendi. Twinshot? Ahn... Vou equipar isso aqui... Começar a viagem, vambora. É... Falar uma coisa pra vocês. Eu nunca assisti por completo... O... Enrolados. Nunca assisti por completo esse filme. Eu... Assisti ele meio que picotado, sabe? Então... Acho que a gente vai ver como é que é a história agora, na verdade. Deixa eu tirar o... Põe aqui que fica melhor pra... Por que que o centro de Twilight tá um... WTF? Tá, vamos ver agora aonde que tá... Ah, tá. A marcação tá ali, ó. Beleza. Ah, vamos ver se é Invincible aqui, pelo menos é melhor, né? Só a gente seguir o marcador e ir embora aqui, velho. Meu... Toda vez que eu vejo esse mapa gigante, eu fico com vontade de explorar tudo, mas... Né? Mas é, gente. Eu nunca assisti o Enrolados por completo. Eu sei como é que é o filme. Eu sei como funciona. Eu sei como é que é o final. Eu sei esses detalhes aqui, mas... É... Tipo, sentar e assistir inteiro, assim... Infelizmente eu nunca tive esse prazer aqui. Poxa, que isso? WTF, velho? Entendi. Eu vou tentar não pegar nenhuma treta? Só porque eu falei que eu vou tentar não pegar nenhuma treta já deu ruim, né? O que é isso, mano? Ah, não vai falar que é aquele bagulho invencível lá, mano. Não sei. É, aquele negócio invencível lá. Puta, como eu vou derrotar isso aqui, velho? Cara, é... Isso aqui não tem como, tipo, ser derrotado, velho. É muito forte, mano. Não dá pra quitar, não? Abandonar a batalha. É... Não tem como, velho. Vou passar três horas aqui, tipo... Vou passar três horas pra derrotar um... Oxi! Oxi! Tá doente, mano? O que é isso, velho? Ué? Essa eu realmente não entendi, mas... Ok, vou me ignorar e vambora. Deve ser porque esse negócio tá do caminho inverso, né? Eu tô tentando entrar nele ao contrário. Ai! Nossa, eu esqueço que é só apertar uma vez o R1 pra se segurar o bagulho. Eu fico segurando o R1 igual idiota, velho. O bom é que os mundos são próximos um do outro, né? Então... É rapidinho. Já chegamos aqui no reino de Corona, velho. Nossa, que legal as lanternas ali embaixo, velho. Eu tirei uma foto com essas lanternas aí, tipo, lá na Disney. Tem um lugar que você tira foto especificamente com isso lá. E as fotos saem muito bonitas, velho. Muito legal. Ahn... Ok... Aí tem um pedaço da história. Nosso Rico, ele também tem insta-love, velho. Vou seguir ele depois. Vou dar like. Vou mandar direct. Hashtag nudes pro Rico. Adoro. Mentira. E... Acho que é isso. Eu tô ansioso pra ver os outros mundos, cara. Eu quero muito ver o mundo do Monstros S.A. Porque, tipo... Eu acho que literalmente foi o mundo que eu menos vi coisas, assim. E... Eu gosto muito do filme Monstros S.A. Então vai ser bem interessante de lá. Vamos continuar aqui. E vamos ver o que que vai acontecer. Salvando. Por que eu não passei lá fora? O mundo lá fora é um lugar preguiço. Você deve ficar aqui, onde você estará segura. Você entende, Flor? Ah, no caso é um flashback. Ai, que bonitinha. Que coisa mais bonita. Rapunzel. Jogue suas tranças, Rapunzel. Meu. Essas luzes aparecem todo ano, no meu aniversário. Só no meu aniversário. E eu não posso evitar que elas sejam. Eu sinto que são para mim. Eu preciso ver elas. E não só da minha escada. Em pessoa. Eu tenho que saber o que elas são. É porque eles soltam essas luzes sempre no aniversário dela. Porque ela está desaparecida, né? É uma forma dos pais sinalizarem ela. Reino de Corona, nossa. Que abertura bonita, velho. Já vi que isso aqui vai ser um mundo emocionante, velho. Vamos ver o que nos aguarda. É bem bonito, por sinal, velho. Meu, isso aqui é de outro mundo, velho. Os gráficos são muito lindos, cara. De todos os mundos, na verdade, né? Mas aí, olha a iluminação, velho. Que dia bonito, realmente. É, o dia é ótimo. Seria perfeito para um pique-nique. Eu nunca fiz pique-nique. Você acha que nós viremos aqui? Eu me trouxe, Donald. Nós vamos descobrir o que nós vamos. Ok. Eu tenho certeza que nós nos trouxemos para este mundo por alguma razão boa. Mas não podemos nos trepar mais tarde? Fique com mim, até que não tenha raiz. O que é isso? Nossa! Puta réu, velho. Ah, é o príncipezinho lá, o bandidão. É o Luciano Huck. Entendedores entenderão isso. Puta réu! 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 É o Flynn o nome dele? É o Flynn, né? Vou chamar ele de Luciano Huck. Puta réu! Puta réu! Puta réu! Puta réu! Puta réu! Vamos arregaçar! Ok. Vamos arregaçar! Ok. Diga! Desde que vocês três parecem saber o que vocês estão fazendo, pode me deixar um deles para vocês? Sim. Vamos cuidar deles! Vamos lá, skidaddle! Skidaddle! Palabra bonita! O cavalo foi o suficiente! Ah, obrigado! Um tesouro ali! Ele está em fuga, né? É verdade. O pessoal quer pegar ele. Bom, vamos lá, então, gente. Vamos começar. Vamos começar assim, né? Xablau, Xablau, Blaster Blaze, né? A gente vai começar com o estilo aqui, maluco. Xablau, velho. Nossa, quem está atacando aqui? Ah, você! Safado. Cara, esse Blaster Blaze, ele dá um arregaço tão bonito, velho. Dá vontade de largar esse bagulho. Ele deixou o bagulho muito mais fácil, mano. Ai, meu Deus. Cadê? Quem falta? Quem falta? Vi alguém aparecendo aqui, né? Toma. Morre aí, velho. Ah, tá. Tem mais alguns ali. Um aqui, um aqui, aqui, aqui... Ah, velho. Acabou, acabou. Pronto. Cara, olha que ringo lindo, velho. Olha que lugar mais bonito, velho. Opa, pira! Pega aí, velho. Eu quero liberar as outras habilidades, velho. Piraga... Nossa, meu Deus. Valeu, dona. Second Form. Ah, olha. Ele fica com a roupa do King of Hearts 2 mesmo, é isso mesmo. Au! Caraca, pateta! Porra! Pateta triggered aí, mano. Beleza. Vamos carregar mais um aqui. Vou tentar melhorar ainda mais o meu Finch. Eu não quero só o Sonic Blaze, não. Sonic Blade, né? Sonic Blaze. Blaster Blaze de novo, não. Nossa! Ah, liberou um Aero! Tem um Aero nesse jogo? Ué! Como será que funciona? Será que é igual ao do 1 ou ao do Bird by Sleep? Ele ficou morto em mim. Eu acho que eu vi ele ir desse caminho. Ok, vamos seguir o fim. Mas, esse caminho é... apenas um fim morto. É! Isso é puzzling. Uau! Você viu? Hum... Eu digo que nós investigamos. Ok, vamos investigar então. Vamos explorar esse mundo maravilhoso. A Floresta. Vamos começar pegando um baúzinho aqui, que eu acho que é um mapa, né? É isso mesmo. Mapa Floresta 1 barra 2. O Insta é grande isso aqui. Ué, que legal! Eles vão chamando. Cara, o fato dos NPCs, no caso do Pateta, do Donald, dos parceiros, eles ficarem interagindo conforme você vai andando no mapa, deixa o jogo muito mais vivo, tá ligado? Nos outros, tipo, eles ficavam sempre mudos, mano. Aqui o bagulho fica muito melhor. Eu achei que era uma passagem aqui. Cara, olha que mapa bonito, velho. Meu Deus do céu. Opa, tem alguém aí! Ah, uma borboleta! O que é isso? Bayleaf. Nem sei que ingrediente é esse. Mas pegamos bastante. Depois eu tenho que ver o que é esse bristo aí, o que a gente faz como cozinha. Hum... Interessante. Será que não? Eu na vida, eu já fiz muito isso. Ei! Malsora também foi. Vixe! É uma passagem secreta. Essa sou muito eu na vida. Ah, é a torre da Rapunzel, é verdade. Ela tá bem escondida, cara. Meu, que lugar bonito. Eu super moraria num lugar desse aí, velho. Eu ia ficar preso na torre, mas eu, meu, super... Cara, eu amo muito esses lugares. Floresta, verde, mar, cachoeiras, velho. Eu acho muito da hora. Ih! Olha lá. A porra da frigideira, velho. Um homem. Mata! Como você está? O nome é Flynn Rider. Como é o seu dia? Hein? É, Lucian Hook. Quem mais conhece minha localidade, Flynn Rider? Tudo bem, segura aí, Blondie. Rapunzel. Gesundheit. Aqui é o negócio. Eu estava em uma situação, galivando pela floresta, quando eu acertei na... Oh? Oh, não, não. Não, 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 não! Onde está minha satchel? Eu o encontrei. Uma satchel. Uma satchel. Uma satchel. Então... O que você quer com o meu cabelo? Para cortar? Hein? Para cortar o cabelo? Não! Espera, você não quer meu cabelo? Por que? Por que eu quero com o seu cabelo? Olha, eu estava sendo chastado, eu vi uma torre, eu acertei. Ok? Enda da história. Hein? Ah, ela tem o bichinho dela, o... Tem o camaleãozinho. Será que vai ter o cavalo aí também? Se tiver o cavalo, já gostei. O cavalo era a melhor parte do filme. Ok, Flynn Rider. Estou preparada para lhe oferecer um negócio. Um negócio? Você sabe o que isso só é? Você sabe o que isso só é? Lanternas? Eu sabia que eles não eram estrelas. Bem, amanhã a gente vai acender eles com as lanternas. Você vai me levar até as lanternas e depois me trazer para casa. Eu vou me tornar sua sátila para você. Esse é o meu negócio. Sim... Não pode fazer. Infelizmente... O reino e eu não são exatamente simpáticos no momento. Ah lá, é brasileiro, é o Luciano Huck. Vou até falar brasileiro, mano. Um negócio que você trouxe aqui, Flynn Rider. Um negócio que você trouxe aqui, Flynn Rider. Diga o que você deseja. Feito. Destino. Meu, os personagens estão muito bonitos, velho. Eles estão muito perfeitos. Estão sério. Quem? O que? O que? O que? Deixa eu pegar isso direto. Eu vou te levar para ver as lanternas e te trazer para casa. Então, você me dá para a minha sátila? Eu prometo. E quando eu prometo algo, nunca, 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 rompo essa prometida. Nunca. Essa sombra de selho. Não sei o que fazer. Eu não posso deixar ela encontrar aquela tiara. Ok, pense. Eu preciso da sátila e a Blondie tem ela. Talvez haverá mais monstros lá fora. Eu tenho ela. Os três caras e as roupas engraçadas. Você parece muito difícil, hein? Tudo bem, tudo bem. Eu vou te levar. Mas em uma condição. Os meus três caras, virem. Ok. Esse sorriso não tem como me enganar, né? Bom, é... É isso. A gente vai ter que levar ela para ver as lanternas junto com o Luciano Huck. E vamos ver o que que dá, né? Porque como eu falei para vocês, eu vi esse filme em pedaços, tá ligado? Eu não sei exatamente o desenrolar do negócio. O que eu sei é que esse jogo está lindo demais, velho. Se duvidar, está quase mais bonito do que o próprio filme, mano. Ok, a torre. Ah, bacana. Ah, e obviamente o Luciano Huck mentiu. Ele falou que tem três parceiros dele que vão ajudá-lo a levar ela até as lanternas, né? E é isso aí. Nós somos os parceiros, mas a gente nem sabe disso. Opa! Bora, velho! Arrebenta! Xablau! Vem cá, vem cá! Vem cá! Nossa, eu dei um Blood Row no Armor, tipo assim. Só... Second Form. Maravilha! Vamos ver se eu consigo carregar um Finisher melhor aqui. Vem cá, galera! Chega aí, chega aí! Chega mais! Uh! Uh! Delícia! Splash Run? Oi? Ah, não! Esse aqui a gente já fez. Achei que era novo. Mas aí tá certo. Esse aqui é mó Brisa, velho. É muito Brisa isso. Aí você vem aqui, usa o Finish... Xablau, mano. Aí fica doido. Ainda preciso me tocar de qual brinquedo você tem inspirado, velho, lá na Disney. Nossa! Opa! Tem mais aqui? Vem cá! Vai! Mais um, mais um, mais um! Mais um, mais um, mais um, mais um! Mais um, mais um, mais um! Mais Arcanus! Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo! Ó! Nossa, o Arcanus parece que ele arregaça mais do que o normal, velho. Tudo bem que eu não peguei quase ninguém, mas enfim. Ah, eu tenho que equipar a nova Keyblade, né? Eu esqueci. Tenho que equipar a Keyblade do Toy Story. Chega aí, Pateta. Me dá uma ajuda. É, parece o Rio Bravo mesmo do Hopi Hari. Eu sei que isso aqui é inspirado em algum brinquedo da Disney, mas eu não sei qual exatamente. Eu tinha até comentado que tem um brinquedo da Universal que é um brinquedo inspirado no Popeye, que é exatamente assim, mas não tem nada a ver porque é Universal, não é Disney, então... Tô tentando refrescar minha memória aqui pra saber qual é. Inclusive, deixa eu trocar Keyblade agora antes que eu me esqueça de novo. Tá, eu vou trocar... Eu vou trocar Hero Origins e vou colocar essa aqui. Nossa, que Blade boa, velho! Vamos ver. Deputado favorito. Ok, essa equipe definitivamente é bem melhor. Esse aqui é melhor pra você. O que mais? E você pode ficar com esse aí, Pateta. Ah, posso pôr mais um acessório, é? Ah, mas não tem nenhum. Ok, deixa eu ver se eu tenho alguma habilidade ou se eles têm alguma. Nenhuma. Black Strike eu vou querer ativar e esse aqui também. Dá pra ativar tudo, adoro quando isso acontece. Falling Slash, vou ativar essa parada. E... Não tem mais nada, aparentemente. MP Rist seria uma boa, hein, mano? Attraction Standard. Aumenta o período disponível dos comandos de atração. Atração com quem, mano? Ahn... Vou botar um Defense Boost em mim, porque é sempre bom, né? O que que tá lá? Deputado favorito. Ah, quando a gente troca, a gente já corta o estilo. A gente já corta o estilo quando a gente troca de Keyblade, tá ligado? Vamos escalar... Droga, achei que ia escalar eu mesmo. Enfim, vamos ver o que que vai acontecer aqui. Ahn? A gente escala a torre andando, a gente é massa demais, velho. Nossa, like a D.Va. Like a D.Va, mano. Ela nunca pisou fora dessa torre, né? Essa graminha deve ser muito boa, velho. É tão suave... Eu sou libera, eu sou realmente libera! Flynn! Bom de te ver em um pedaço! Pessoal! Você está aqui e apenas no tempo! Quem é ela? Ah, isso seria Rapunzel. O cabelo todo molhado. Dê-la alguns minutos para acostumá-lo. Primeira vez em que? Primeira vez saindo. Que bonitinho, velho. Que bonitinho, velho. Eu não acredito que fizemos isso! Eu não acredito que fizemos isso! Eu não acredito que fizemos isso! Mãe ficaria tão nervosa, se ela sabia que eu lhe abrijei e deixei a torre. Mas tudo bem. O que ela não sabe, não vai matar ela. Certo? Oh meu Deus! Isso vai matar ela. Isso é tão divertido! Eu sou uma filha horrível. Eu vou voltar. Eu nunca vou voltar. Eu sou uma humana indivídua. Best dia de vez em quando! Muito boa. Eu sei que você parece um pouco na guerra com você aqui. Um pouco mais do que um pouco. Um pouco mais do que um pouco. Um pouco mais do que um pouco. Sim. Deve aí! Quem é você? Você não vê a gente até agora aqui? Eu te disse antes, meus cidadãos. Cidadãos? Posso me apresentar... Oh! Meu nome é Sora. Eu sou Goofy. Um prazer, ma'am. Sora, Donald, e Goofy. É bom te conhecer também. Eu sou Rapunzel. Sim, meus inimigos. Meus inimigos. Ei! Desde quando é isso? Desde quando? Ela realmente quer ver o show de lanterna amanhã. Agora, eu sou um cara legal, então eu decidi a ela ajudar. O único problema é que esses monstros podem aparecer novamente. Eu posso ela para o reino, mas vocês são claramente mais cortados para combate. O que é isso? Nós somos heróis! Sim. E nós somos expertos de heartless. Ia-ya! Ia-ya! Só deixa pra nós. Ah, sinto falta do cavalo, mano. O cavalo era da hora, mano. O cavalo tinha umas expressões muito boas no filme, velho. É Pascual o nome do cavaleão? Do Jaquinho? Você não se acertou? Sim! Ela se acertou em todas as formas de coração. O mundo fora do exterior parece tão grande e assustador. Eu sei como ela se sente. Ficou de mim que vocês dois vêm com a mesma hora. E o resto foi desesperado. Oh, que bonitinho! Oh! Sim, desesperado. Sim, desesperado. Sim, desesperado. Sim, desesperado. Eles têm uma química muito bacana. Eles são, tipo, muito... Muito... Muito bromance, velho. Muito amigos. Todos por um e um por um. Um por todos e todos por um. Nossa! É... Lembrete aí do Dream of Distance. Bacana! Ah! Os dois se juntam à nossa party. Olha só! Olha a barra de vida deles aqui embaixo. Ok. Ok. Dá pra trocar ideia com a galera? Dá, pô! Caraca, que louco. Vamos falar com ela. Ela tá tão bonitinha com esse cabelo na mão. Eu não posso te dizer quanto tempo eu estou esperando por esse momento. Que da hora, mano. Ah! Como eu me enxergo nisso? Ah! Ninguém manda roubar coisas, seu safado. Ah! Vamos pegar isso aqui. Refocuser. Eu não usei isso nenhum! Oxe! Tá tomando um banho aí, Dona? Tá de boa? Vamos ver! Ah! Não, não! Pronto! Bem bonitinho! Cheguei, Rapunzel! Olha pra mim! Olha pra mim! Olha pra mim! Ela é maravilhosa, velho! Ela é muito linda! Vou tirar uma foto com todo mundo do rolê, velho! O mundo fora é ainda melhor do que eu criei! Chega aí! Olha pra cá! Olha pra cá! Visão bonita aqui, ó! Todo mundo! Todo mundo! Olha pra cá! Ah! Tá ótimo já! E você, Flynn? Vai fazer o que de bom aí? Ah! Eu acredito que esse é um ótimo! Cara de tédio do caramba, velho! Ele tá bem animado pra foto! Enfim, vamos continuar então aqui. É que tá muito bonito, velho! Ah! Relaxa! Sua mãe... Sua mãe não presta, não! Não é essa mãe, né? Uma ovelha? Olha! Olha! O que é isso? É tão fofo! É uma ovelha gigante? O que? Ah! São... Aqueles negócios lá que eu esqueci! Ah! É um Heartless! É um Heartless com Laphro! Entendi! Rapunzel! Take cover! Opa! Ah! 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 Ela quer que quer ver as lanternas, velho! Vai mexendo! Dente de leão! Rapunzel? Heartless e Dente de Leão! Não estou com medo de enfrentá-los! Agora eu gostei! Ah! Agora eu gostei de ver, velho! Vamos ver eles em combate aqui, que eu tô curioso, velho! Eu vou! Eu vou! Ó! Nossa! Super legal aqui! Consegui um Aircundo Plus! Eles fizeram uma torre! Rapunzel! Nossa! Ela pega o raio inteiro de inimigos aqui, velho! Super Hammer! Vamos ver esse aqui! Oh! Meu Cristo, velho! Jesus! Tem Low Twist! Opa! Opa! É o limite deles aqui! Vamos ver como é que é! Uau! Rapaz! Meu! Bano de negócio forte, velho! Caralho! E esse Deal Punch aqui? Nossa! Meu! O bagulho parece que ele vai upando cada vez mais! Olha isso! Rapaz do céu! Meu Santo Cristo! Pera aí! Deixa eu usar o Finisher aqui, mano! Uau! Tá! Isso definitivamente foi surpreendente! Eu vou usar muito essa Keyblade! Com certeza! Eu fiquei até triste que eu tinha perdido esse Blaster Blaze aqui, mas eu já consegui outro, então tá tudo certo! Nossa! Tem muitos, velho! Tem um monte de Heartless aqui, velho! A gente enfrenta uma porrada de uma vez só, velho! Sem dó, mano! Isso é da hora! Opa! Vamos aproveitar para atirar mais um pouco! Eu não sei porque dura mais do que o normal, se a barrinha já acabou, tá ligado? Mas não estou reclamando! Quem falta? Ah, falta o Johnny Bravo aí! Eita! Angle Twist! Bora! Cara, é muito da hora fazer os Limits junto com o pessoal, velho! É muito louco! Ah, não! Por isso que tem tantos assim, velho! Fire, 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 fire! Hyper Hammer! No! A transformação da Keyblade matou os caras! Entendi! Meu Deus! Esse bicho é muito topinha, velho! Adorei! Olha a mãe da Rapunzel aí! Rapunzel? Rapunzel! O bicho vai entrar em choque! É porque ela fica jovem graças ao cabelo da Rapunzel, né? É uma parada assim! Senão ela envelhece, tipo... Por isso que ela faz com que a Rapunzel não corte o cabelo dela, porque ela vai ficando mais nova! Na verdade, já era para ela estar morta, né? O que é essa coroa aí? Ah, será que é... Ah, é a bolsa do Luciano Hulk! É essa coroinha que ele queria. Ué? Marluxia? Ela é tão preciosa! Como assim?! Ele está com o olho amarelo. Será que ele é o Zerranort? Vixi! O que é o Marlux está fazendo aí? Ele morreu, velho! Faz tempo! Ah, se bem que o nobore dele morreu, né? Esse aí deve ser ele verdadeiro. O que é esse aqui? Vai estar apontando para o lado do castelo. Bacana! Cara, muita coisa para explorar, velho! Muita emoção, mano! Sobe aí, velho! Ah, não dá para subir. Tá, vamos embora! Vamos em direção ao castelo, então! Eu que digo! Está lindo demais isso, velho! Ai! Pega, pega, pega! Pega, 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 pega! Ai! Já te pego! O que é isso? É Heartless da Mary Poppins, velho? What the fuck? Mary Poppins, mano! Olha a referência aí! Isso aqui é Mary Poppins mesmo! Não estou ficando louco! Pega essa referência! Nossa, eu adorei essa Keyblade, velho! Meu, Hyper Hammer, velho! Esse Keyblade arregaça demais, mano! É Keyblade é forte também! Ó! Mano, um hit já mata os carinhas pequenos, se duvidar! Olha lá, ó! Olha isso, mano! Olha o tanto de dano! Vem cá, Mary Poppins! Chega aí! Vem cá, Mary Poppins! Chega aí! Ah! Tem mais gente aqui, ó! Chega aí, gente! Bora! Esse ataque arregaça que é uma beleza, hein! Ó! Ah, mas não é tão fácil assim transformar pra outra forma da Keyblade não, ó! Vai rápido! Nossa! Ela deu um Get Over Here no maluco, velho, com cabelo! Cara, ela é muito OP, velho! O Filinho também tô vendo arregaçando aí, mas tipo, eles atacam muito rápido, velho! Isso é bom, inclusive! Vambora! Vamos todo mundo! Vamos! Dandelions! Ah, Dente de Leão! Dandelions! Faz sentido! Olha! Oh! Olha! Ai, que lindo, gente! Muito legal isso! Eu pensava que isso poderia funcionar! Mas eu desejava que tinha mais uma maneira de fazer mais para uma vez! Rapunzel tá te apagando! Temos que ir? E aí, depois eu tenho que ir visitar o chefe? Por favor... Vamos já chegar assim, vamos já chegar na zoeira aqui. Nossa, eu não vi o Aero ainda, como é que é. Deixa eu ver como é que é. Aero, eu tenho o Thunder também. Ah, o Aero então ele funciona igual ao Birth by Sleep, isso vai ser útil. O do Birth by Sleep é bom também. Não é tão bom quanto o do Kingdom Hearts 1, mas é bom. Gastou, mano. Chega, chega, chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí. É muito legal que dá para você usar os especiais no meio do combo, é muito satisfatório isso. O que ela está fazendo, velho? Eita peste. Caraca, mano, ela está indo nas árvores, girando, e é um baú, velho. Odástica, velho. Odástica. Ai, vai, vai, vai. Ah, é Drill Punch, consegui transformar bem na hora. Espera aí que a gente já vai, eu estou com... Só porque eu transformei a arma, eles queriam morrer, entendi. Tem alguma coisa aqui. Nossa senhora, dá uma regaça isso. Ah, tem mais aqui, suave. Chega aí, chega aí. Chega aí na zoeira. Nossa. Que delícia. Isso, que delícia, cara. Que delícia. Chega aí, galera. Chablau. Nossa, todo mundo apareceu com a mira verde, vocês viram? Ah, o Splash Run eu não vou usar de novo, porque eu não preciso. É enorme mesmo a floresta, velho. Muito grande. Sei nem onde eu estou mais. Ah, os macacos lá do Tires Up, velho. Olha quem eu quero que são. Tá, vamos dar uma de Mary Poppins aqui na água. Mary Poppins na água, eu também entendi. Nossa, vou pegar todo mundo, velho. Todo mundo no rolê. Chablau, velho. Nossa, é muita viagem isso aqui. É muita viagem, velho. Knight, consegui um troféu aí, ó. Não sei que troféu é esse, mas consegui. Mas eu vou ver os troféus, inclusive. Eita, eles estão quebrando a cabeça lá com alguém. Pera aí, Mary Poppins. Pega, pega, pega. Pronto. A gente está lá, gente. E a gente se ajuda. Eu quero uma selfie com vocês, porque eu estou a fim de tirar foto. Chega aí, todo mundo. Chega aí. Não dá para pegar todo mundo, vocês estão muito longe um do outro, gente. Pera aí, vou tentar pegar daqui, vai. Aqui dá para pegar, ó. Ah, o pateta sumiu, velho. Cadê o pateta? Eu vou tirar mais uma foto, vamos embora, velho. Tchau para vocês. Vamos seguir aqui para a corona. O que é isso aqui? Corona, né? Corona. Opa, tem coisa aqui. Destruir isso aqui que é uma beleza, hein. Vamos conseguir, então. Opa, mirinha verde. Vamos ver o que vai liberar aqui. Carroção mágico. Isso eu não lembro da gente ter feito. Isso eu não... Ah, não, a gente fez sim, ó. Porque a gente tem que acertar os anéis no momento aqui, ó. É verdade. Não lembrava desse. Nossa, a gente fez só no Olympus isso faz mó tempo. Vai dar um finish lá, né? Deve ser legal você girar desse jeito num carrossel, velho. Isso é muito louco. Você sai gorfando o parque inteiro depois. Vamos continuar aqui. O que era aquilo? Uma flor? Uma rosa? Suspeito, não. Não se preocupe. Eu tenho que ser cuidadoso com as flores agora. Hum, tá ligeira. Não é mais fácil tacar uma magia e matar? Uma flor estranha, velho. Estamos limpos. O que é isso, então? Esse casulo. É, tá limpo. Tá muito limpo. Olha lá. Limpíssimo, velho. Eita, porra, é nobores. Nobores, mano. É nobores, velho. Esses caras... É, nobores. Caralho, fazia tempo que eu não vi nobores. Não explica, só mata. Só mata. Então vamos. De bom que você não consegue machucar ele com uma frigideira. Você explica? Não tem problema. Saber quando derrubar é uma das minhas especialidades. Vamos, Rapunzel. Tem que ir. Mas... Olha, eu quero ficar e escutar ele também. Mas meus inimigos não estão cobrados. Isso aí, mano. A gente tá aqui pra arregaçar. Por favor, se preocupe, Sora. Ok, vamos derrotar. Será que você é mini-boss? Acho que não, né? Não, não é mini-boss não, pô. Claro, né? Não mesmo. É tipo o novo de nobores esse aqui, hein? Tipo o novo. Já vou estrear o rolê aqui com isso aqui, ó. Já vou estrear vocês aqui com um foguetão gostoso aqui, ó. Os brinquedos se foram, mas eles ainda estão aqui com a gente, velho. Olha lá. Toma, tá ali. Toma. Drill Punch. Nossa, o Drill Punch dá um arregaço, mano. Cara, Keyblades que tem mais de uma transformação são muito legais, velho. Tem um monte, cara. Olha isso. Então vamos. Clear Force, bora. Ah, não. Eu fiz o outro. Tudo bem. Ah, se só tiver você... Aliás, vem. Vamos fazer o Fire Force, vai. Nossa, esse aqui também arregaça, que é uma beleza, hein? Vocês viram o HP do bicho? Ó, tá lá, velho. E a gente habilitou um Counter Slash aqui. Aperte o X depois de um bloco sucessivo. Ah, tá. Então é contra-ataque. Depois que a gente bloqueia alguma coisa. Se bem que eu mal tô bloqueando, então... Sabe? Você sabe quem usa Nobodys? É uma organização. É uma organização. Estou surpresada que não temos visto eles. Eu sei que você está lá. Vem cá, vocês irmãs. A professora já provoca, tá ligado? Não tem nem dó. Hãs-Bens? Agora, por que você diz isso? Porque... É a velha organização. Nossa, faz tempo que a gente não vê ele. Retain of Memory, segundo jogo. É porque a gente perdeu a memória lá, né? Então a gente não lembra dele. Chega de apagar a memória. Vai, P.I.F.R.M. Por favor? Notou o que, velho? A Rapunzel é a luz desse mundo. Certo? Proteja ela dos horrores das trevas. Começando com você, certo? Tudo que a organização procura é balanço. É equilíbrio, no caso. Ah, tá. Usa essa Keyblade. Usa a Keyblade para manter o Rapunzel a salvo. Como assim, velho? Não vai ter treta, não? Ué? Quero quebrar a cauda dele de novo. Rapunzel é a luz. Oh. Ei, onde eles foram? Rapaz, doidero? Eu acho que eles deveriam correr atrás. Então, melhoramos ir encontrar eles. Eu realmente não gosto do que aquele cara disse. Que estranho, velho. Eu acho que ele só está querendo me fuder com a cabeça do Sora lá no Reaching of Mirrors, mas ele também estava adorando fazer isso. É algum truque, velho. Eu só não sei qual é essa. Aí me pegou de surpresa. Eu achei que ele ia fazer a mesma coisa de sempre. Chegar, falar um monte de merda, provocar a gente, chamar a gente de otário e ir embora, tá ligado? Mas, se não. Opa, dá uma deitar a zan aqui de novo? Eu tô com saudade, velho. Seria legal ver eles referenciando o Tarzan de novo. Eu sou o único que gostava do mundo do Tarzan, o primeiro King of Hearts, velho. Porra, eu adorava aquele mundo, velho. Pra hoje, velho. Eu gosto daquele mundo. Boa. Vou equipar o atalho com a Aero aqui. Deixa eu só matar esses Harfas aqui. Não preciso nem ativar o Hyper Hammer, por enquanto. Ah, não. Vou ativar sim. Tem bastante gente. É verdade. Tem coisa errada. Ele tava lá com a madraça da Rapunzel, né? É verdade. Do mundo de Jack aí, que falou no chat também é da hora. Mas, tipo, sei lá, acho que pra mim poderia ser melhor expandido, tá ligado? Mas é legal. Do primeiro jogo tinha bastante segredinho, ó lá. Parando pra ver no total é da hora. Só era bem difícil. E o Antiguard? Ah, é aquele do escudo lá, né? Pega. Nossa, bateu na parede, mas tudo bem que tá valendo. Do punch, do punch. Vai, velho. Isso que acaba. Nossa, uma delícia, velho. Gente, na real, posso dizer até agora que esse aqui tá sendo melhor que o Human Hearts, velho. Até agora, pelo menos, né? Vamos ver como que vão acontecer as coisas depois. Definitivamente, velho. Esse jogo só fica melhor, velho. Só fica mais da hora. Quero ver como é que é o mundo do Piratas do Caribe, porque... É... A trilogia clássica eu também... Ah, eu esqueci. Eu tô com o auto-finish. A trilogia clássica do Piratas do Caribe, a primeira, foi algo que eu gostei pra caramba. Eu gosto pra caramba, né? Eu acho que vai ser bem interessante. Eu gosto muito do terceiro filme, especialmente. Eu lembro que eu vi no cinema. Foi uma experiência da hora. A trilogia clássica é uma trilogia clássica. Cadê? 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 Ah, tá. O bom é que eles atiram também, eles me indicam onde estão os malucos. Chablau! Pronto! Acabamos com todo mundo Bora! Opa! Tem coisa aqui Vou sair pegando ingredientes até o Raul fazer bico O que é isso aqui? A Corona também A gente está indo certo? É lógico que está muito certo, o bagulho está indicando para lá Parece que sim, Donald Black Trough eu acho que seria cogumelo preto, né? Ixi Maria Então McBob, eu estou fazendo pela placa de captura, meu querido Aí eu gravo pelo OBS, né? Não se preocupe, eles não poderiam ter ido muito longe Eu só tenho que parar e falar Lá vem Hey, blame the has-been, not me Oh, I think you mean more Lucia I bet that's the name the has-been would prefer A gente não é Lucia 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 Ah, vai manipular a casa do caramba. Então vai pro inferno, vai mijar num pote de beber. Droga. Bruxa. É isso mesmo. Tô muito curioso. Tô em dúvida desse negócio no Marlux, muito em dúvida. Então vamos achar o Rapunzel. Agora a gente chegou na parte escura da floresta. Vamos preencher tudo. Vambora então. É, tomara que ela esteja bem. Cara, olha essa floresta. Sinto que vai dar merda. E não vai ser pouco não. Mas enfim. Vambora então. Tchau. Tchau. Tchau.